Olá meninas, estou super sumida, eu sei Olá meninas, eu estou super sumida, eu sei, estou sempre devendo vídeos aqui para vocês Mas eu voltei com favoritos de novembro Quero mostrar tudo o que eu usei, eu usei bastante coisa, bastante novidades para contar para vocês De esmalte eu vou favoritar dois queridos Primeiro é o cinza incerto que eu postei lá no Instagram Gente, eu estou obcecada com esse esmalte Ele é um cinza, mas ele tem uns reflexos metalizados assim bem sutis Ele é um esmalte lindíssimo Agora nessa minha fase de 50 tons de cinza Cinza é meu novo nude Ele assim, super tem me feito feliz Eu tenho combinado ele com aqueles meus batons assim mais acinzentados E eu tenho amado No outro favorito é o jeans da Colorama Que foi aquele esmalte que eu fiz combinandinho com o meu batom azul Daquele vídeo de batom azul rola E ele é bem da cor do meu batom, sabe? Então eu amei de verdade De produtos de pele eu tenho duas coisinhas para mostrar para vocês O primeiro é esse protetor da La Roche É o Ercilium Antelius Antioliosidade Fator de Proteção Solar 30 Esse é o melhor protetor que eu já usei até hoje Ele superou o meu Capital Soleil da Vichy Porque eu acho que ele é ainda mais sequinho, sabe? A pele absorve ainda mais rápido que o Capital Soleil Por ser um pouco mais fluidozinho O Capital Soleil ele é um pouco mais grossinho Não me entendam mal Continuo amando de paixão Vinerando o Capital Soleil da Vichy Mas esse aqui eu acho que é uma versão Que... É... Digamos que a pele absorve mais rápido E parece que você não está com nada, sabe? É um protetor muito, muito bom Pena que o fator de proteção solar dele é um pouco baixo Eu prefiro de 50 para cima Mas esse é 30 E eu estou usando mesmo assim Porque eu estou sem proteção solar Só estou com ele Mas em termos de antioliosidade Ele realmente cumpre A pele fica sequinha o dia inteiro É muito amor Tem várias versões desse protetor Fiquem ligadas Porque esse é o antioliosidade e é o branquinho, tá? Porque tem desses com cor e tal Tem várias versões desse Protetor na Black Friday Ele estava com super desconto Me arrependi de não ter comprado É... Outro produtinho que eu tenho Para favoritar esse, gente Que coisa mais maravilhosa na minha vida É o Skin Corrector da Vichy Daquela linha Norma Derm Gente, esse produto é maravilhoso Ele promete um cuidado Antimperfeições, clareador E hidratação 24 horas Eu uso ele antes de dormir Minha pele acorda assim Super boa, sabe? Super... Eu não tenho tido mais espinhas A minha oleosidade está muito melhor Eu acho que ele dá uma corrigida assim, sabe? Ele... Eu senti a minha pele um pouquinho mais clara Assim, ele dá uma clareada na pele realmente É coisa sutil, assim É mais para tirar um pouquinho Aquelas manchas e tal Quanto aos poros Eu não vi, assim, diferença Mas eu achei que Quem tem pele oleosa Vai gostar muito Até porque eu estou vendo aqui Ele tem ácido salicílico na composição Associado a um complexo Ercílion, né? Que é o mesmo complexo disso aqui Que eu acho que é por isso que Ele dá uma cuidada na oleosidade durante o dia Não é grosso É super fluidozinho A pele também absorve super É para o verão É maravilhoso Quem está procurando um hidratante assim É... Eu indico de verdade isso aqui Porque mudou minha vida De verdade É um dos produtos que eu mais gostei de usar em 2015 Foi esse da Vichy O Skin Corrector Porque eu senti que fez uma diferença super na minha pele É... No mês passado Eu favoritei esse aqui, né? Que também é da linha Norma Derme É o Detox É... Nuit Detox Que é para usar à noite Eu estou usando o combinho dos dois Mas se eu tiver que falar Um favorito Um que realmente fez a diferença Foi esse aqui E ainda mais que esse aqui, sabe? Muito, muito bom Esse produto Aliás, Vichy é top, né? É a minha marca favorita Junto com a La Roche Para produtos de pele Falando em La Roche Mais um mês Que eu super usei o meu BB Blur Gente, isso aqui Eu acho que assim Eu não vou nem falar mais nele Porque com certeza vai ser favorito Forever Leva... Assim, por mais que ele não segure muito a oleosidade Eu falei isso no vídeo de resenha que eu fiz Ele... Com relação aos poros Ele minimiza demais os poros Assim, opticamente Você praticamente não percebe Eu tenho muitos poros aqui nessa região Então ele virou meu BFF É... Ele tem já uma coberturinha Então se você já tem a pele boa Minha pele como já está boa Porque eu estou usando esses produtos É... Não estou com marca de espinha Não estou, sabe? Com muita mancha Ele já dá uma uniformizada muito boa na pele Você precisa, de repente, só de um corretivo para acertar Se você tiver alguma olheira Nesse sentido Mas se você tiver pele boa Isso aqui só no verão É super levinho Não vai ficar com aquela pele, sabe? Super pesada Muito, muito maravilhoso De primer Geralmente eu uso até antes desse aqui Muita gente usa esse aqui como primer Depois passa a base Mas eu sinto a necessidade de usar um primer ainda por baixo Por causa da questão da oleosidade Então eu tenho usado esse aqui, o Foto Ready Que eu adoro esse primer da Revlon Gente, está bem no finalzinho Eu já estou, sabe? Aproveitando aquelas últimas gotas E é um primer que eu com certeza pretendo recomprar Porque ele é muito bom E é um primer que você encontra aqui no Brasil Eu não sei quanto ele custa Mas a última vez que eu vi Ele estava custando na faixa de R$80 Então, assim, não é muito barato Mas comparando com o Porefessional Com outros primers, né? Ele é mais em conta, sim Base favorita Essa da Lancome A Idol Ultra Não sei se é assim que se pronuncia Gente, que base maravilhosa É a base que eu estou usando hoje Ela é a base muito boa para peles oleosas Ela dura bastante E ela não fica totalmente mate, sabe? Ela tem uma luminosidade bonita Ela tem um acabamento bonito Ela não fica aquela coisa, sabe? Repuxando Totalmente chapada no rosto É uma base, assim, super rica Gosto muito A minha cor é a 3 Beige de Afony Alguma coisa assim no Brasil Mas, assim, muito maravilhosa Estou amando demais Quem me deu essa base foi a NET NET, um beijo para você Gente, só amor por essa base Para quem tem pele oleosa Eu vou fazer uma resenha em breve Para vocês verem a questão de cobertura A cobertura dela também é boa Mas, assim, estou gostando demais De pó O pó que eu mais usei Foi esse da Milani Que estava esquecidinho Mas começou a aparecer o fundinho De tanto que eu usei Esse pó é muito bom Ele lembra um pouco a Studio Fix da MAC Que é uma base em pó Mas ele tem, assim Digamos que é um pouquinho mais leve A Studio Fix é um pouquinho mais pesadinha Ele fica mais natural Esse da Milani Mas é uma boa alternativa Aliás, uma última alternativa Porque ele tem uma coberturinha, assim Bem boa Então, quando eu uso o BB Blur Às vezes eu nem coloco corretivo Eu venho com esse pó por cima Já para dar uma coberturinha a mais Já fica mara O BB Blur também com a Studio Fix da MAC Só para dar aquela sentada Também fica muito legal Fica a dica aí para vocês Gente, esse produto aqui Top De bronzer Para contorno Que eu mais usei também Foi esse da NYX É o NYX Matte Bronzer Esse bronzer é incrível Ele foi super baratinho O meu é na cor Deep E olha como ele está super usado Super mesmo Eu quis dar um tempo na minha paletinha da Lorac A Mega Porque... Mega não, gente Sempre confundo Eu quis dar um tempo Na minha contour, né Aquela paleta de contorno Porque já está prestes a fazer um furo Assim no... No tom médio, né Que é o tom que eu contorno Mas esse aqui também é muito maravilhoso Ele esfuma super bem Não fica assim... Aquela... Aquele contorno meio lamacento, né Meio manchado Muito, muito, muito incrível De blush eu tenho dois blushes para favoritar O primeiro é o Lovejoy da MAC Tem sido a minha obsessão do mês E continua assim Que o mês acabou E eu já continuo usando Ele é muito lindo esse blush Ele dá assim um... Um glam no rosto E esse da Too Faced Que é o Soulmates, né Esse aqui é o Carrie & Big Que eu comprei só por causa Da Carrie Que eu amo Sex and the City Mas eu estou usando Na realidade é um blush Como é que é? Um bronzing blush Ou um bron... Sei lá Enfim Eu uso como blush Eu misturo assim Porque eu acho essa cor assim Muito elétrica, né Para blush Então eu misturo os dois E uso Fica assim Uma cor mais moreninha E eu adoro Eu tenho amado usar um blush mais moreninho Tá vendo? O que eu estou usando hoje É esse aqui da Tarte Que também é outra paleta favorita Muitos blushes favoritos esse mês Ai... Gente Muito glamour essa paleta, né A Tarte arrasa Eu não fico sem as paletas deles De final do ano Porque assim É amor para o resto Sabe? Do ano Eu estou usando esse aqui É o Prim Tá vendo? Ele é mais moreninho Eu estou gostando muito desse efeito Assim, sabe? Um blush mais moreno Agora para o verão Eu acho massa De iluminador O que eu mais usei Eu estou com o Champagne Pop hoje Da Jaclyn Hill Mas o que eu mais usei Foi o Whisper of Guilty, né Porque saiu aquela coleção da MAC A Magic of the Night Todo mundo ficou super empolgado Para comprar o Old Darling E eu falei assim Gente, eu vou usar esse Whisper Para ver realmente Se eu sinto a necessidade De comprar o Old Darling E eu achei eles muito parecidos Sinceramente Então eu acabei não comprando o Old Darling Apesar de ser lindo Eu falei assim Gente, esse iluminador Sério Tem esse iluminador Tem uns 4 anos E ele continua Olha só Intacto Praticamente Sumiu só um pouquinho aqui Sabe? No meinho Vai durar a vida Então eu refleti E eu pensei Não tenho necessidade Do Old Darling O Whisper of Guilty Já é o precursor maior Da minha vida Já é brilho Que não acaba mais Então Né Eu resisti A essa tentação De paletas Esse foi um mês Que eu procurei Pegar algumas coisas Esquecidinhas Na minha coleção E uma delas Foi essa paleta Da Kat Von D Que eu adoro Ela é super pigmentada E tem cores Super neutrinas Ótima Pro dia a dia Apesar de Assim Das cores Serem Maioria Shimmer Eu Uso ela Junto com a minha Tarta Let's Que é só mate E assim É só amor Eu também usei Muito em conjunto Com essa da Lorac A Unzipped Que é a paleta Que eu usei Pra fazer A última maquiagem Se eu não me engano Do vídeo Lá no CSA Beleza Foi o último vídeo Que me perguntaram Eu uso muito Essa sombra aqui É uma sombra Bem avermelhada Ela fica linda Assim no côncavo Do cantinho externo Pro côncavo Uma transição Fica bem maravilhosa Então Essas duas paletas Foram queridinhas Junto com a Tartelette Que é uma paleta Que é coringa Que eu uso Pra complementar Paletas Assim Que tem bastantes cores Com brilho De máscara A máscara que eu mais usei Foi a máscara da MAC A Nextreme Dimension Pra quem tem dificuldade De achar ela Porque eu sempre falo dela Sempre falo Que é minha favorita Da vida inteira Que ela alonga Que ela dá volume Que ela faz tudo De uma vez É a máscara Assim Que eu uso Quando eu quero sair Que eu tô com pressa Que eu tô atrasada Porque ela já dá Um efeito incrível Então pra quem É... Vive procurando E não achando Porque é uma máscara Muito difícil de achar Tem Voltou o estoque da MAC Tá? E ela é muito maravilhosa Sério Comprem Ela é bem cara Custa R$99 Mas eu acho que vale Todo investimento Acho que se você Não tiver nenhuma máscara Se eu tiver ela Eu acho que vai ser maravilhosa Na sua vida Quer dizer Nos meus cílios Fazem muito efeito Aliás Máscara é uma coisa Muito relativa Porque assim O que faz efeito em mim Pode não fazer efeito Em várias pessoas Mas quem tem cílios Assim parecidos com os meus Que já são Um pouquinho longos Mas não são tão volumosos Eu acho que é uma máscara Assim Muito boa Um outro favorito É esse lápis da Sephora Gente Esse lápis é muito pigmentado Muito preto Muito incrível Sério É o Sephora Cryon Contour É o lápis preto Normal Ele é a prova d'água Ele é muito 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 bom Esse lápis E como ele tem um preço Mais em conta É sempre bom Favoritar aqui Porque ele não borra Ele fica bem na linha d'água Só amor Um produto Lá do início Que eu esqueci de favoritar Foi esse corretivo Da NYX Eu fiz Uma resenha Comparativa Do da Nars Com o da Natura E eu menciono Esse da NYX Todos tem uma fórmula Muito próxima Muito parecida E eu gosto muito dele De batom Agora vamos finalmente Os favoritos de batom Gente Eu adoro ver favoritos de batom Esse mês Claro que eu tinha que favoritar O meu batom azul Meu batom azul Babado Né Esse é o Cyrus Sirius Acho que é Cyrus Né De Cyrus Black Muito amor Quem não assistiu ainda O vídeo De Batom azul Rola aqui no canal Eu acho que é super Uma tendencinha Assim batom azul Acho super diferente Uma amiga minha Me mostrou Um batom azul Que ela comprou Que o namorado deu Na feira Que teve Na Comic Con Se eu não me engano Tinha um batom azul Do Star Wars Para as nerds Aí de plantão O próximo favorito É o Grunge Da Colourpop É esse marronzinho Muito lindo Ele é um nude Assim bem amarronzado Que eu estou amando Tem também O Chianti Da Stila Que é Daquele kitzinho Que eu comprei Que é um batom Super trevoso Ele é bem escurão Sabe Ele é um roxo Bem power Bem sabe Audacioso E por último Eu vou favoritar Essa misturinha Que foi Foi as minhas amigas Que pediram lá Do Melhor Grupo Para testar O crack A bateria acabou Eu queria só Deixar um beijo Para vocês E até o próximo Deixar um beijo Deixar um beijo Deixar um beijo Deixar um beijo